A CIDADE NO BRASIL 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 Por mais que eu tento não consigo esquecer Em todas as mulheres eu só vejo você Por favor me ensina como te esquecer Porque desse jeito não dá pra viver Dê uma chance pro meu coração E acaba de vez com a minha solidão Quando eu sinto o seu cheiro no ar O meu corpo começa a livrar de paixão Eu perco o juízo E sozinho eu começo a dizer Esse amor que só me faz sofrer É que tanto preciso Por toda cidade tento disfarçar Em cada esquina e mesa de bar Por mais que eu tento não consigo esquecer Em todas as mulheres eu só vejo você Por favor me ensina como te esquecer Porque desse jeito não dá pra viver Dê uma chance pro meu coração O som dos paredões Mandando as mentais Você precisa aprender a esquecer Este homem só quer te fazer sofrer Não se iluda com alguém que não te ama Todo dia para mim ele reclama Que você não é a única mulher dele Não se iluda com alguém que não te ama Todo dia para mim ele reclama Que você não é a única mulher dele Sai fora enquanto é cedo Não vai se arrepender Se ele te procurar Eu mando ele andar Não dou o seu endereço Sai fora enquanto é cedo Não vai se arrepender Se ele te procurar Eu mando ele andar Eu mando ele andar Não dou o seu endereço Se precisa do amigo Eu estou aqui Pro viver o que vier Eu estou aqui Não precisa ter vergonha Ou preconceito Mas seremos dois amigos do peito Por você eu faço De todo jeito Sai fora enquanto é cedo Não vai se arrepender Se ele te procurar Eu mando ele andar Não dou o seu endereço Sai fora enquanto é cedo Não vai se arrepender Se ele te procurar Eu mando ele andar Não dou o seu endereço Sai fora enquanto é cedo Sai fora enquanto é cedo Você não vai se arrepender Se precisa do amigo Eu estou aqui Pro viver o que vier Eu estou aqui Não precisa ter vergonha 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 Nós seremos dois amigos do peito Por você eu faço Eu faço E dou um jeito Sai fora enquanto é cedo Não vai se arrepender Se ele te procurar Eu mando ele andar Não dou o seu endereço Sai fora enquanto é cedo Não vai se arrepender Se ele te procurar Eu mando ele andar Não dou o seu endereço Sai fora enquanto é cedo Não vai se arrepender Se ele te procurar Eu mando ele andar Não dou o seu endereço Sai fora enquanto é cedo Não vai se arrepender Se ele te procurar Eu mando ele andar Não dou o seu endereço Não vai se arrepender Eu mando ele andar Se ele te procurar Eu mando ele andar Eu mando ele andar Eu mando ele andar Você tem que entender Que eu não te amo O que passou entre nós dois Foi um engano Sei que você vai sofrer E até chorar Mas você encontra outro Pra ficar em meu lugar Você vai encontrar outro Pra ficar em meu lugar Eu não posso mais viver Te enganando Não vou mais te mentir Que eu não te amo Você pode me odiar Mas não foi minha intenção Essa é toda a verdade No fundo do meu coração Esta é toda a verdade No fundo do meu coração O som dos paredões Mandando as mentais Você tem que entender Eu não te amo Pra ficar em meu lugar Pra ficar em meu lugar Eu não posso mais viver Te enganando Não vou mais te erudir Que eu não te amo No fundo do meu coração Hoje faz O ano que você se põe Eu não te amo Eu não sei Eu não me enlouqueci Eu sonhei Eu sonhei Que você me abraçava, amor E chorei E chorei De se ter tão bonito Oh meu Deus Pois sonhei Pois sonhei Foi uma visão Que aumentou A saudade Do meu coração Que aumentou A saudade Do meu coração O som dos paredões Mandando as melhores Eu às vezes vejo que você Está aqui Na verdade Na verdade Acho que Enlouqueci Eu sonhei Que você me abraçava, amor No jardim De flores tão bonitas Oh meu Deus Pois sonhei Pois sonhei Foi uma visão Que aumentou A saudade Do meu coração Que aumentou A saudade Do meu coração Que aumentou A saudade Do meu coração Que aumentou Que aumentou A saudade Do meu coração Que aumentou A saudade Do meu coração O som dos paredões Mandando as melhores A saudade Do meu coração Tão longe Tão longe Tão longe De você Estrela da minha vida Estrela da minha vida Está tudo escuro Para mim Vem clarear Meu caminho Meu mundo Meu mundo Está tão ruim É legal De nós Para sempre De nós Acabar Ah que vontade De te encontrar A que vontade de te abraçar Esta distância entre nós Para sempre acabar Estrela da minha vida Tá tudo escuro pra mim Vem clarear meu caminho Meu mundo está tão ruim Esta saudade me mata Como é que eu posso viver Tão longe de você A que vontade de te encontrar A que vontade de te abraçar Esta distância entre nós Para sempre acabar A que vontade de te encontrar A que vontade de te abraçar Essa distância entre nós Para sempre acabar A que vontade de te encontrar A que vontade de te abraçar Esta distância entre nós O som dos paredões Mandando as pegais Quando eu vejo você Não me sinto os pés no chão Sinto uma força estranha Invadindo o coração Você foge de mim Não me deixa explicar Na verdade você me ama E tem medo de me amar Eu fico parado no tempo Tentando entender O que sinto é uma força estranha Ou é você O amor que eu tenho Me leva à alucinação Apesar que você já foi minha Em outra geração Será que sim Ou não Será que sim Ou não Quando eu vejo você Não me sinto os pés no chão Sinto uma força estranha Invadindo o coração Você foge de mim Não me deixa explicar Na verdade você me ama E tem medo de me amar Eu fico parado no tempo Tentando entender O que sinto é uma força estranha O que sinto é uma força estranha Ou é você O amor que eu tenho Me leva à alucinação Apesar que você já foi minha Em outra geração Será que sim Ou não 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 Ou não Amor Amor Eu fico aqui Pensando em ti Como é bom amar você Eu quero ver você pra sempre Comigo sorrindo feliz Amor Amor Eu sou feliz Mandando as verdades Mandando as verdades Amor Amor Eu sou um homem apaixonado Feliz por estar aqui Contigo Amor Eu quero ter você pra sempre Comigo sorrindo Feliz Amor Amor Eu sou feliz Contigo E quero ver você Feliz Comigo Amor Eu sou feliz Contigo E quero ver você Feliz Comigo Amor Amor Eu sou feliz Contigo E quero ver você Feliz Comigo Amor O batom na camisa Foi o que restou A grande saudade De um grande amor Onde está Minha deusa Foi tudo tão lindo Porém proibido Sou um homem casado Ela tem seu marido A nossa tristeza No último encontro Ela me abraçou E disse chorando Meu grande amor Não podemos mais nos ver Naquele instante A terra se abriu Meu corpo tremeu A voz não saiu Mas o meu coração chorando Falou Não Eu não quero acreditar que perdi O seu cheiro ainda está aqui Flutuando em nossos lençóis Não Eu não posso acreditar que acabou Nossos beijos Nosso grande amor Foi tão bonito Que houve entre nós Nossos momentos Açados Eu não consigo acreditar que perdi em você O som dos paredões Mandando as melhores No último encontro Ela me abraçou E disse chorando Meu grande amor Não podemos mais nos ver Naquele instante A terra se abriu Meu corpo tremeu A voz não saiu Mas o meu coração chorando Falou Não Eu não quero acreditar que perdi O seu cheiro ainda está aqui Flutuando em nossos lençóis Não Eu não posso acreditar que acabou Os seus beijos Nosso grande amor Foi tão bonito Que houve entre nós Nossos momentos açais Não Eu não quero acreditar que perdi O seu cheiro ainda está aqui O seu cheiro ainda está aqui Flutuando em nossos lençóis Não Eu não posso acreditar que acabou Nossos beijos Nosso grande amor Foi tão bonito Que houve entre nós Nossos momentos açais Nossos momentos açais Nossos momentos açais O seu que se abriu O seu que se abriu O seu que se abriu Mandando as mentiras Você matou Minha esperança E tudo aquilo que eu acreditei E acertou meu coração De um jeito que nem sei Só sei que eu senti Dentro do peito Dentro do peito a explosão Eu vi você Entre mil beijos e abraços Com outro amor E nesse momento A minha vista escureceu de dor E aí aconteceu Pobre de mim Eu fui parar no chão Você detonou Sobre mim O efeito De uma bomba atômica Eu fui o alvo Perfeito E nesta guerra Perdi seu amor Eu sei que chegou O meu fim O meu coração Foi vencido E agora já não tem mais jeito Você matou Minha esperança E me matou Você matou Minha esperança E tudo aquilo que eu acreditei E acertou meu coração De um jeito que nem sei Já sei que eu senti Dentro do peito a explosão Eu vi você Entre mil beijos e abraços Com outro amor Nesse momento A minha vista escureceu de dor E aí aconteceu Pobre de mim Eu fui parar no chão Você detonou Sobre mim O efeito De uma bomba atômica Eu fui o alvo Perfeito E nesta guerra Perdi seu amor Eu sei que chegou O meu fim O meu coração Foi vencido E agora já não tem mais jeito Você matou Minha esperança E me matou Você detonou Meu coração Foi vencido Meu coração foi vencido E agora já não tem mais jeito Você matou Minha esperança E me matou Você precisa aprender a esquecer Este homem Este homem só quer te fazer sofrer Não se iluda Com alguém que não te ama Todo dia para mim Ele reclama Que você não é a única mulher dele Não se iluda Com alguém que não te ama Todo dia para mim Todo dia para mim Ele reclama Que você não é a única mulher dele Sai fora enquanto é cedo Não vai se arrepender Se ele te procurar Eu mando ele andar Não vou no seu endereço Sai fora enquanto é cedo Não vai se arrepender Não vai se arrepender Se ele te procurar Eu mando ele andar Eu mando ele andar Não vou no seu endereço Sai fora enquanto é cedo Você não vai se arrepender Não vai se arrepender Se ele te procurar Eu mando ele andar Não vou no seu endereço Sai fora enquanto é cedo Sai fora enquanto é cedo Você não vai se arrepender Se precisa do amigo Eu estou aqui Pro que der e o que vier Eu estou aqui Não precisa ter vergonha Sai fora enquanto é cedo Sai fora enquanto é cedo Não vai se arrepender Se ele te procurar Eu mando ele andar Não vou no seu endereço Sai fora enquanto é cedo Não vai se arrepender Não vai se arrepender Se ele te procurar Eu mando ele andar Não vou no seu endereço Sai fora enquanto é cedo Não vai se arrepender Não vai se arrepender Se ele te procurar Eu mando ele andar Não vou no seu endereço Nessa vida não dá pra ficar Sem um grande amor Sem um grande amor Com alguém que te ama E que dê valor É por isso que eu tenho medo Eu quero comigo É você Eu quero que fique pra sempre comigo O som dos paredões Mandando as meidades Minha vida sem você É como um céu Sem nenhuma estrela Não consigo mais ficar Nem mais um segundo Sem o seu olhar É você É você Que eu quero comigo É você Eu quero que fique pra sempre comigo É você É você Que eu quero comigo É você Eu quero que fique pra sempre comigo Minha vida sem você Minha vida sem você É como um céu Sem nenhuma estrela Não consigo mais ficar Não consigo mais ficar Não consigo mais ficar Nem mais um segundo Sem o seu olhar É você É você Que eu quero comigo É você Eu quero que fique pra sempre comigo É você É você É você Que eu quero comigo É você Eu quero que fique pra sempre comigo É você Eu quero que fique pra sempre comigo Eu quero que fique pra sempre comigo Eu quero que fique pra sempre comigo Sem você Se um dia eu te perder Sei que não vou ser o mesmo Minha vida vai mudar Vou ser um cara triste Vou viver por viver E ter que aguentar Uma vida dura sem você Vou sorrir Pra não chorar Vou mentir pra mim mesmo Vou fingir que está tudo bem Quem ver cara não vê coração Não conhece a felicidade de alguém Vou sorrir por fora Vou Mas vou chorar por dentro Quem me ver alegre Não sabe a dor Não sabe a dor Do meu sentimento O som dos paredões Mandando as pegadas Vou viver Por viver E ter que aguentar Uma vida dura sem você Vou sorrir Vou sorrir Pra não chorar Vou mentir pra mim mesmo Vou Fingir que está tudo bem Quem ver cara não vê coração Não conhece a felicidade de alguém Eu vou sorrir Vou sorrir por fora Vou Mas vou chorar por dentro Quem me ver alegre Não sabe a dor Do meu sentimento Vou 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 Fingir que está tudo bem Quem ver cara não vê coração Não conhece a felicidade de alguém Vou 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 sorrir por fora Vou Mas vou chorar por dentro Quem me ver alegre Não sabe a dor Do meu sentimento Quem me ver alegre Não sabe a dor Do meu sentimento Não sabe a dor Do meu sentimento